E aí, gente, aqui mais uma vez, meu povo! Desembarquei aqui na ban... Tu tá também, é? Tô! Eu nem tinha visto, ói! E aí, gente, aqui mais uma vez, meu povo! Desembarquei aqui na ban, cidade do Abacaxi! Quem tiver seus abacaxi, que descasque! Porque eu tô na festa de Nossa Senhora Santana! Fecha que começa agora, assim, ói! De tarde e vai até amanhã, meu filho! Muitas atrações, gente bonita, gente feia também! E tá tudo certo, né, coisinha? Ah, que bonitinha! Mande rodar a vinheta, mande! Hã? Mande ele rodar a vinheta! Não! A vinheta pra começar a estudar um negócio! Ah, então bota pra gerar, meu filho! Bota pra gerar! Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui! Onde dá pele bonita, isso aqui é rico, né, coisinha? Sou não! Não, é? Me enganei! Eu quero ficar, eu quero ficar um dia! Eu quero ficar, né? É! Solteiro! 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 Também, mas porque é pobre, né? Fiz da gatelinha, nós estamos escutando o samba, nós estamos aqui da ban, terra do abacaxi, isso aqui vai dar é ban! Eita, já! Mulher, começou de tarde? E eu tô aqui desde cedo! Chegou cedinho? Cheguei cedinho! Você não vai aguentar até amanhã? Não vou, a gente só para depois de pé! Não aguenta não? Tu aguenta! Tu aguenta! Qual é o segredo pra aguentar tudo isso? O suco de burucujá! Ah, o suquinho de burucujá e o pelurito? Também! É para cuidar o gregócio, tá a gregócio? O açúcar! É, aquela equilibrada! Fica boa, viu, Gantinha? Tu bebe e depois chupa! Deu uma voltinha a você, peraí! Aí, ói! Você, eu tinha coragem! Oi! Eu tinha coragem! Eu também lhe tarado! Se fodeu! Tudo bem, minha filha? Lembrei da Nubank, que tá atrasada! Aí tá osso, viu? Vou fazer uma vaquinha aqui hoje e ver se consigo! Não sei, é que você ainda deu ouvidas! Fazer uma vaquinha, né? Nossa! Fazer, boa ideia! Rosa, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer! Eu não vou dizer! Oi, Barbie! Oi, Kiko! Eu não ia dizer isso, não! Moleque, esse rosa é só agora de tarde ou de noite também? À noite também, com certeza! É, tu veio de onde, hein? Daqui mesmo! Me diga que vocês são solteiras! Solteiras! Eu também! Ai, que delícia! Bate aqui! Suquinho de burucujá mais tarde! Só suquinho! De burucujá! Adói! E os meninos agora de tarde tão bonitinhos, como é que estão? Gatinhos, mas muitos frouxos! Como é, pai? Não chega! Chega ou não chega? Chega devagarzinho, educada, amigo, mas chega! A gente tá mais pra frente do que pros meninos! É, é! Será que eu consigo alguma coisa aqui hoje, irmã? Com certeza! Não é a dica que você me dá pra eu conseguir arrumar alguém! Ser pra frente, que é o que falta, porque eu sou homem de hoje em dia! Eu preciso ser pra frente! Sim! O que é uma pessoa pra frente? Tem iniciativa! Ai, eu digo, eu te quero, tu me quer! Você tá doido, ué? Você é doido, é! Tudo bem? Beleza, meu filho! Tá bom! Tá solteiro? Casado! Casado! Cadê a mulher? Tá em casa! O senhor vem sozinho? Só brincar! Tem se ela vem! Mas daqui a pouco eu pego ela! Não tá indo pras meninas não, aqui, né? Só dá uma olhadinha! Não tá cego, né? Tá lá! Hoje será que você sai com ele com um paquero, um boizinho? Eu queria, irmã! Mas ninguém tá em cima de mim, acho que tem medo, né? Tem um amigo meu que é doido pra comer você! Eita, eu quero! Mas comer! Comer! Acertou! Acertou! Aí, tô com o espina castanha! Caio! Caio, mas depois levanto! Eu quero! Já era! Já era! Você vem na hora boa! Vem de propriar! Vem de propriar! Morera, caju, mas só de propriar! E curte um bom samba! Curte um bom samba! Com minha esposa ali aqui da banda! Arrocha também! Irma! Arrocha também! Arrocha também! Forró também! Forró também! Samba! Só se dança só ou se dança de dois? Dança de dois também! Faz um samba de casal pra eu ver! Samba de casal, como é? Já era! Esse é o samba de casal! Segura a novela aqui pra galera! E a festa próxima tem que ter ele! Caca, olha! Ele trouxe pagodão, ele trouxe samba, ele trouxe pagodinho e trouxe desafio! E aí, negão! Faz tua senhora sentando aqui da banda diferenciada, tá na terrinha, tá em casa! Tô arrepiado, como você pode ver! Que agonia, eu nem alisei! Ah, que agonia! Na verdade, é uma sensação diferente, porque até bate o nervosismo, porque santo de casa tem que fazer milagre! E tipo, a galera aqui dando essa moral, meus amigos, o grupo Gaiato, uma parceria aqui, os caras sempre tão ali me motivando, e sair daqui pra fazer música na caju, eu vou estourar nacionalmente! E aguarde que vai sair um músico aqui da banda pra representar o nosso estado! Eu gosto de gente assim, pra frente, pra cima, guarda esse nome, Caca Oliver! O nome dele é Leozinho, é ele que chama a galera, é ele que anima, que esquenta, pra o artista entrar, tem que ter uma boa chamada! Com certeza! Hoje a festa da Nossa Senhora Santana tá bombando, nosso prefeito Mário Lucena tá de parabéns, nossa deputada, e o nosso governador, Fábio Mitigieri, dando total apoio pra que essa festa aconteça da melhor forma! Então é isso, muito obrigado pelo carinho de sempre, vim pra cá, porque aqui, a festa é de vocês! Ai, a camisa bonitinha de um sim! Eu também é bonita! Ai, vocês namoram, é? É, eu sou casal, amigo! A roupinha de casal é bonito, casal! Vocês é casal também? Não! Amiguinho! Amigo! E hoje? Oi! Você acha que eu sou fã de quem, vocês? Luzinho! Por que você acha isso? Ah, sim, eu acho que tá muito na cara, muito na cara! E aí, já arrochou muito? Já sim, com certeza, tem que arrochar, né? É fã de Luzinho? Não! Mas tô aqui, tá no melhor! Você é meu amigo, você é meu amigo, você é meu amigo, vou precisar de focar! Tá sofrendo aí? Sim! Sofrendo? Já caia, eu quero muito! Meu Deus, caia de verdade mesmo! É! Chorou ontem! Qual é a sensação de levar a ganha? Péssima! Acostumada! Que pena! Eu tô quebrado, eu e você? Quebrado! Também! Vem pra festa liso, foi! E quebrado, bebe-he-he-lique! Rapaz, bebe não, ó! Sabe por quê? Por quê? A mulher me deixou! Me deixou quebradinho, lisinho, lisinho! A minha sorte é o auxílio! O auxílio é emergencial! É mesmo, é? A maior festa do Brasil é a festa de aqui da Boca Gim! Tá casada, solteira, tá o quê? Eu tô tentando ver isso na Boca! E é verdade? É ligado! Você morde ou arranha? Eu mordo! Empolgante! A pessoa quebrado, quando tem festa, tem que fazer o quê? Comprar litrão, rapaz! Fiado! 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 Não perde a festa! Mas não perde a festa! Qual foi a coisa mais estranha que você já fez numa festa? Eu já ouvi, senão eu vim pra ela! E você, qual a coisa mais estranha que você já fez numa festa? Mas pra lembrar assim, eu vim muita coisa doida, mas pra lembrar assim... Sei lá, eu gosto de dar coisa mesmo! Adoro! Ele tem problema de óculos, ele? Eu tô cego! Não enxerga não! Mas eu, eu, você tá vendo? Eu, você tá vendo? Pouco, mas eu sou a sua luz! Mas o que da vida, coisinha, você? No estúdio nem trabalho! Mas o quê? Nada! Faz nada, é desocupado, rei! Isso mesmo, por isso que eu tô... É liso! Tu é liso? Oi? Tu é liso? Disso pra frente! E liso vem pra festa? Anda! Vai daqui aí! Isso é uma piada bem gostosa! O nome dele é roubar! Roubar o quê? Me preste! Seu nome é roubar, né? Me preste daí! Me disseram que seu apelido é roubar! Roubar é feio! Você tá acostumado a perder já? A perder não, aqui é só vitória, graças a Deus! Só vitória! Mas você já perdeu muita coisa na vida? Já, já! O caneca é uma delas? Oxê, eu me li! Só verdinha na mão, né? Se tem dinheiro, nós não sabe, né? Não, aí passa o cartão e divide pra 20 vezes! É pra isso que tem cartão, né, não? Tudo bem, deixa eu ver a unha! É pequena! É pequena! E é? Já viu o cabelo do moço? Não, eu tô de olho na sua! Não! Na sua unha, menino! Ei, vem de onde vocês, mulher? Eu moro na caixão de 17 anos, mas eu sou baiana! É baiana? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? É, tem coisa demais! É mesmo? Verdade! Eu tô adorando, porque eu tô me sentindo de olho e ouvindo no meu interior! Eu tô em casa! Uma festa assim, o que você mais gosta? Ah, eu gosto da dança dos amigos, da alegria! O Julietezinho assim na cabeça, tá? O estilo roqueiro, tu é comércio! Eu sou um pouco de tudo! Que estilo é esse? É, estilo aí, é versátil, ele é versátil! É versátil? É! Eu sou versátil, puxado pro ativo! Hum, sai forte! E o que você carrega dentro dessa bolsa? Coisas boas! Eu tô aí dentro, é? Eu tô aí dentro, é? Não, não, não! Eu tô aí dentro, eu! É, energia boa, né? Gostou da minha energia? Não, total! Ah, pô, paga, tem dois talão lá em casa, atrasado! Gostei dele! Eu tinha coragem! É seu, é? É seu, é mulher! Olha o Targaryen, olha! Oi, Barbie! Tem que ter uma Barbie na festa! Tem, né? Tem a Barbie que planta abacaxi? É, tem que ter uma Barbie planta abacaxi! Você é daqui? É, pra você entender abacaxi! E você, coisinha? A gente tá querendo arrumar o namorado pra ela! Nós vai arrumar! Foi minha prima, então eu vou arrumar! Ela é sua prima? Minha prima! E você faz o que da vida, coisinha? Eu? É! Eu sou... Que bonitinho, né? É seu, é irmã? É! Olha! É seu, é! É! É meu namorado! É, que bonitinho! Faz o que da vida, tu? Bonitinho não, bonitinho é irmão de Feinho, pô! Ah, tu é o Feinho, no caso? Eu sou bonito! Ah, é bonito! É feitado! E agora, quem assume por aqui é ele, viu, minha gente? Luanzinho Moraes já é de casa! Quantas vezes já ia aqui da banda? Você já contou? Cara, muitas vezes já, né, cara? E tá virando tradição já aqui na Rua do Fluxo! Você comprou uma casinha aqui? Não, não, mas, pô, aqui sempre me recebe o braço aberto, eu tô muito feliz de estar aqui, cara! E mais uma vez na festa da Nostra do Santana, aqui nessa Rua do Fluxo, com a galera que já lhe conhece, a galera chega cedo esperando, porque Luanzinho, tem menino novo, menino velho, de faixa na cabeça, escrito Luanzinho, qual é a sensação de ver aquelas faixas? E aqui pegaram uma foto tua antiga, tu tá mais desnutrido, menino, qual é a sensação de olhar pra aquelas faixas? Cara, eu fico muito feliz e grato a Deus por esse carinho, né, aqui da cidade que sempre sempre me recebe de braços abertos com muito carinho, né, já atendi uma galera lá no ônibus, tô atendendo aqui no camarim agora, tô muito feliz e grato e eu tenho muita fé que vai ser incrível aí! E a cada vinda aqui da BAM, é um show diferente, não é a mesma coisa? É um show diferente, né, cara? Mas tem que ter também uns TBT, que a galera sempre perde. O TBT é o fim da gota, né? É, o TBT é que marcou a nossa trajetória e a galera sempre perde, mas sempre atualizando, sempre inovando, né, colocando coisas novas pra trazer o melhor pra galera, né? Então tem novidade, tem TBT aí. Tem TBT do Luanzinho, novidade, música pra frente, só frente, vai ter tudo aí. Tudo isso na nossa cidade do abacaxi, minha gente, a partir de agora, bora junto! Música Música É namorado ou casado? Namorada! Há quanto tempo? Três anos! Vai ser casamento? Tá ali rolando, viu? Tá ali rolando? Eita, é noivado! Três anos só namorando, tá aí rolando, tá não? Tá, 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 tá. Você já casou, né, já? Já! Vai dançar a rocha hoje? Foda, amor! Como é uma rochinha? Jame! Horrível! Dá uma voltinha! Se fosse pra trabalhar com a bunda, ganhava dinheiro, não era macho? Oxi, rapaz! Faz o que da vida, coisinha? Eu sou empresário! É empresário! Eu também! Tu é empresário de que, coisinha? Eu vendo produtos de informática! Você é de quem, você? Aqui! Essa é a sua, é? Tudo bem, Caroline! Mas também, gente, aqui cabia três pessoas! Aqui cabia três pessoas! Aí vem de mudança, parece! Vamos embora, irmã! Não, não! É pra beber até de manhã! Que diabo tem nessas bolsas tudo? Bebida, cachaça! Ai, que delícia, amor! Internado, tudo aí nos alcoólicos anônimos aí! Tudo internado, tudo problemático aqui, é gente! Essa é blogueira, né? Tá filmando? Filma tudo! Tudo! Se vir pra festa e não filmar pra postar, não fez nada! Não fez nada! É melhor ficar em casa! Mas você posta pra fazer inveja de alguém ou só pra dizer que tô aqui de boa? Não, pra dizer que tô vivendo! Pra dizer que tá vivendo! Exato! Tá vivendo bem? Claro! Otimamente bem! O cartão tá pago? Tá! Tudo certo! E na nossa noite por aqui, minha gente, quem já vai assumir o palco é ele! O Alas Arraes, que já chega com a mala! Chama, morena! Literalmente, cheio de mala! Quantas malas você trouxe hoje? Rapaz, umas quatro! Tem quantas, Pedro, hoje? Tem uma que eu já vi uma foto que você tirou na praia e tem a mala que é sucesso! Mas ninguém vai de mala pra praia! Que mala é essa que você tá falando? Não, eu tô falando nada da mala! Mala! Todo lugar a gente tem que levar uma mala, Alas! Às vezes! Às vezes! Aqui, aqui da ban, meu filho! Como é que vai ser a pegada? Me conte! Ah, meu filho! Pegada! Pegada! Eu ia falar... Eu ia treinar... Pode falar o que você quiser! Fica à vontade aqui! Pegada que nem a brigadeira dele! Pegada que nem a mala grande! Hoje a pressão vai ser grande aqui hoje, se Deus quiser! Aqui da ban! Nosso prefeito, Mário! A nossa deputada, Lidiane! Beijo pra vocês! Obrigado pelo convite! E hoje, pra mim, eu acho que é a minha segunda vez aqui! Segunda vez aqui! E Sergipe nem se fala, né? Sergipe já faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira! É um estado... Na verdade, é um dos estados que me projetou pro Brasil! Foi o estado do Sergipe! Eu só tenho que agradecer a Deus! E a todos os sergipanos que curtem o meu trabalho! Aqueles que ainda não conhecem o meu trabalho, conheçam a partir de agora que vem muita coisa boa! Muitos lançamentos aí pela frente! Um DVD quentinho pra vocês! E vamos começar aqui agora, em Aqui da Ban! Pela segunda vez! E hoje vai ser diferenciado, se Deus quiser! Vamos fazer valer a pena toda essa espera! Música Cadê a bota? Eita, meu Deus! Eu pensei que você era vaqueiro! É, time grande, time grande aqui, time grande! É, chorou! Você já chorou na vaqueijada? Chorei que só pede já! Vou chorar até de manhã! Com saudade, foi? Saudade! Ganha a desgraça com ele! Eu amei! Ganha dois! Ganha dois muito! Olha onde? Dora! No coração, em todo lugar! Ah, Papai Noel! Feliz Natal! Papai Noel gosta mais de arrocha ou forró? Eu gosto de tudo! Tá maravilhoso! Faixa maravilhosa! Bojomara, eu tô de parabéns! Bela, perdeu os brincos, Bela! Cadê os brincos de Bela? Não sei não! Eu tô atrás, você viu? Não! Você tá atrás de alguma coisa aí hoje ou nada? Os brincos de Bela! Oi, moço! Tá esperando o que aí já? Unha pintada, eu tô louca aqui esperando! É, tem que era de sofrida mesmo! Levo gaia, pô! Levei muito, hoje eu vou chorar aqui, né? Unha pintada e calcinha preta! Não, mulher só! Mais uma festa de Santana, graças a Deus, acontecendo com todo o sucesso do mundo! Olha, muito feliz! Esse casamento aqui já tem história já, né? Eu acho que são, acho que seis anos já, você sempre aqui conosco, total cobertura, essa festa de Santana que virou hoje, se tornou hoje, uma das maiores festas do estado de Sergipe, sentindo aí pela nossa praça lotada! Então a gente fica muito feliz, agradece a Deus e agradece a todo mundo que veio aqui pra assistir a curtir! E vocês também, do Sistema Vivo, que estão aqui curtindo com a gente! A gente fica muito feliz com a presença de vocês! A felicidade é toda minha, gente, de estar por aqui! Lidiane, representando o povo sergipano, mas o povo akidabãense é o seu povo! É a sua festa, é a sua casa hoje! É meu lar, né? É Akidabã! Akidabã, eu fui, graças a Deus, muito bem votada em todos os municípios do estado de Sergipe, mas Akidabã é o meu cantinho, é o meu lugar no mundo, sou akidabãense, sou filha da terra! E voltando aqui, pela primeira vez como deputada estadual, e eu que fui responsável pelo projeto de lei que institui a nossa festa como bem de interesse cultural do estado de Sergipe! Então, onde eu vou, sempre estou falando de Akidabã, estou falando de nossa região, olho para todos os municípios com muito carinho, com muita responsabilidade, mas hoje aqui está na nossa festa, porque o povo de Akidabã é festeiro, você já viu como o povo daqui é festeiro, né? O povo daqui gosta de festa, gosta de curtir, e vamos curtir, vamos curtir com responsabilidade, vamos brincar, namorar, com muito respeito! Que felicidade você está mais uma vez aqui com a gente! Venha sempre, venha muitas vezes, não só em festa, mas hoje está aqui a gente travando, né? A cidade, realmente, lá de minha casa, que fica lá no começo da cidade, já tinha carro! Que felicidade, né? Ô, Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Belão? Nós estamos na linha do rock, vói! Na linha do rock, mais uma vez com ele, o Gostosinho e a Pintada! Quanto tempo! Vocês nunca mais viram esse rapazinho aqui no canal! Rapaz, tem muito tempo, eu nem me lembro! Nós tem dois dias! Nem me lembro a cor do seu cabelo preto, e que quando você sorri, você aperta o olho! O dente é branco e é brilhante, parece um pacote de sal! Não nada! Hoje em aqui da BAM, cidade do abacaxi, me diga um negócio, abacaxi, chupa ou come? E agora, Gago? E agora, Gago? Chupa! Chupa! O Gago disse que chupa! O Gago chupa e você chupa? Rapaz, eu nem sei, aí! Não sabe! Eu não posso comer abacaxi, não, rapaz! Eu tenho refluxo! Então nem come nem chupa! Não! Então tá tudo certo! O maior caso é o seguinte, tá aqui da BAM, vocês têm um caso, assim, vocês já têm um caso forte com aqui da BAM, o povo já me disse aí que só nós dois aqui acho que já se encontramos umas cinco vezes! Rapaz, por aí, viu? Por aí! E outra vez que você veio sem eu? Graças a Deus, todos os eventos aqui, a galera pede muito a presença do Vinha Pintada, então só tenho que agradecer o carinho desse povo maravilhoso, né, amor? Com certeza, aí esse povo lindo... Chamou o vainho, o vainho vem! É! E traz o que o povo quer! Com certeza! Que bonitinho! Quando combina assim, a barba e o que, mano? Ah, que bonitinho! Gostou? Ah, gostei! E você sempre arrasando, né, Luizinho? Já tá sem voz hoje? Já tô sempre, sempre, sempre! É difícil tu trabalhar, meu filho? Bom demais, óbvio! O cheiro do sistema VIP! Amo! Bota o pi! Manu! Meu amor! Meu vereador! Manu de novo! Gente, ela é uma vereadora atuando em todos os sentidos, até nos looks, ela atua muito bem, que cada evento é atualizada, cada evento arrasando de uma forma diferente. Adoro! Mais uma festa da senhora Santana! Mais uma festa da senhora Santana! Mais uma festa da vovó Santana, não é? Queridinha e amada, nossa padroeira, mais uma festa, graças a Deus, tudo acontecendo muito bem, e sistema VIP presente, que não pode faltar, não é? Eita, vem da senhora, vem trabalhando, vem na representação, vem Danielzinho, caceteiro do vovó, chegando com tudo na festa, eu dei aqui da mão! É ele que vem chegando, vem correndo, do lado vem Edvaldo, seu parceiro que vem cantando, batando rápido, e valeu, boi! Valeu, boi! Você acha que eu dava pra narrador de raquejada? De jeito nenhum! E pra cantor, você acha que eu dou? Pior ainda! Eu dou! Ah! Dependendo do que eu dou! Hoje é em casa, macho rei! É isso aí, meu amigo e querido, graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui na minha terrinha querida aqui da BAM, quero mandar um abraço pra esse povo maravilhoso dessa terra, sempre nos acolhe, quero mandar um abraço também ao nosso prefeito, o doutor Mário, né, e obrigado pelo convite, por mais uma vez a gente tá aqui, fazendo favor pra essa moçada, daqui a pouquinho o bicho vai pegar aí! Na cidade do abacaxi, a pergunta que não quer calar, Danielzinho, planta abacaxi? Não! Não planta? Não! Eu tava perguntando na unha pintada, ele não soube responder, você é daqui, você vai saber, abacaxi come ou chupa? Eu acho que chupa! Então você chupa? Chupa! Abacaxi chupa? É bom! Abacaxi daqui é diferente! Sistema VIP, mais uma vez, junto e misturado com o caceteiro, ó, e sempre a gente tá se encontrando, E hoje, mais uma vez, aqui na minha terrinha querida, obrigado a todos pelo carinho, obrigado a vocês também, pelo trabalho, a receptividade e pela cobertura, mais uma vez, da festa de Senhora Santana, aqui na minha terrinha, aqui da BAM, é nóis! É, Danielzinho, mande aqui da BAM pra todo o Brasil, ele vai pro palco e a gente vai junto, bora! Eu tenho medo de você mudar, se comigo final de semana, em uma cabana presa os meus abraços, E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços, até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços, É, há uns anos atrás, tava meus irmãos aqui, e você gravou um vídeo com eles, e comigo você não gravou? Ixi! Eu tava agora, deixa eu só acender a luz aqui, como é que é coisa? Ah, beleza, a luz tá acesa já! A vermelha, a luz da vermelha, da vermelha! Ah, vermelha! Olha, bora gravar com a luz vermelha! Pera ainda! Deixa piscando, deixa piscando! É não, ah, piscando! Piscando, é! Ah, então bora voltar pra lá! E essa aqui? É essa? É essa! Abacaxi descascado e chupado, minha gente! Mas é hora de dar tchau a vocês, obrigada que dá pra mim a cidade de abacaxi! Fresh Nossa Senhora Santana mais uma vez, com abertura completa do sistema VIP! Se você curtiu aí, vai aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, tchau, obrigado! E até a próxima!